Olá, eu sou o professor Cristian Moraes, professor da disciplina de arte e seja bem-vindo a mais uma aula para o sexto ano. O nosso tema de hoje é a origem do teatro. Segundo alguns historiadores, a origem da manifestação teatral surge na pré-história. Por meio de rituais religiosos, o homem inventou várias formas de se comunicar com as divindades e com as forças da natureza. Uma delas era a encenação nas paredes das cavernas. Eles imitavam o seu dia-a-dia, imitavam a caça, imitavam os animais e assim eles passavam o seu dia-a-dia para os outros membros da sua família. Por isso, os historiadores, de acordo com as suas pesquisas nas paredes das cavernas, por meio das pinturas rupestres, eles encontram evidências que essa representação teatral surge desde a era da pré-história. Mas o teatro, como nós conhecemos no dia de hoje, surge lá na Grécia. Nas suas primeiras manifestações religiosas, há um culto a um deus muito famoso na Grécia, que era o deus Dionísio, deus da uva e do vinho. Sacerdote e seguidores reuniu-se no templo e saiu em cortejo, entoando canto de louvor ao seu deus. Então, após a colheita do vinho, das uvas e se transformada em vinhos, os gregos manifestavam suas celebrações por meio de cantos e danças, cultuando ao deus Dionísio. A partir disso, nós temos o surgimento do teatro, da qual nós conhecemos hoje. Dentro desse surgimento, surge também o primeiro ator teatral. Na metade do século VI a.C., um sacerdote de Dionísio, chamado de Terpes, deu início a essa revolução. Durante um culto, durante um ritual, essa manifestação na qual chamamos, ele, Dionísio, é formidável, assim cantava todo o coro. Terpes saiu do coro e entoou, Eu, Dionísio, sou formidável. Assim, a história registra a primeira interpretação cênica, ou seja, temos aí o surgimento do primeiro ator teatral lá na Grécia. Como vocês podem ver a seguir, nós vamos ver agora um espaço teatral, o primeiro que surgiu, que também foi na Grécia, que se chama teatron, que significa lugar onde se vê. O teatron é um espaço teatral, a céu aberto, com arquibancadas em meia lua, onde os atores ficavam lá embaixo, no procênio, apresentando seus espetáculos, e o público ficava na arquibancada. É bom dizer que este lugar, o teatron, existe até hoje na Grécia, no nosso mundo contemporâneo. Na Grécia também surgem os gêneros teatrais, ou seja, os textos de teatron que eram representados na época. E eles são dois. Primeiro, a comédia. Personagens eram pessoas comuns do povo, até mesmo bichos, e seu principal objeto era provocar o riso do espectador. Uma outra dramaturgia, um outro gênero que nós conhecemos, é a tragédia. É um modo de contar a história que quase sempre termina com a morte do herói. Os temas das peças eram geralmente ligados às questões de lei, justiça e destino. Então, essas dramaturgias que surgiram na Grécia foram feitas pelos gregos e por escritores muito famosos, que a história também nos deixou registrado. Essas dramaturgias eram escritas pelo profissional que hoje conhecemos como dramaturgo. Um elemento cênico muito famoso que também surgiu na Grécia são as máscaras gregas. São os símbolos máximos do teatro na Grécia Antiga, e também do apogeu dessa civilização a partir do século V a.C. Esses acessórios tiveram origem nas festas dionísicas, aquelas festas que eram por um deus de Dionísio, e em seguida foram incorporadas aos principais gêneros de peças daquela época, como a tragédia e a comédia. Ou seja, as máscaras evoluíram, passando de artefatos ritualísticos para itens teatrais. Durante as celebrações a Dionísio, que duravam em torno de seis dias, aconteciam procissões, e com o auxílio de fantasia e dessas máscaras, seus fiéis entoavam cantos líricos, que mais tarde, ao decorrer da história, evoluíram para a forma de representação totalmente cênica, através de peças clássicas. Então as máscaras foram elementos super importantes para a evolução do teatro que a gente conhece hoje. E essas máscaras têm um símbolo, uma carinha triste e uma carinha feliz, que significa as duas dramaturgias que surgiram na Grécia, a tragédia e a comédia. Dando um salto na história do teatro, passando por todas as épocas e chegando aqui no nosso Acre, nós temos os principais grupos que deram início ao movimento teatral Amador no Acre. Dentre eles nós temos o grupo Semente, Apuí, De Olho na Coisa, Gruta, Grito, Macaíba e o grupo Saci, dentre muitos outros que chegamos até aqui. As suas principais temáticas eram a história dos habitantes da floresta e a vida na cidade. Então o teatro acriano Amador tem seu início na dramaturgia do homem da floresta. O homem que saía da floresta e chegava na cidade e passava as suas dificuldades. Esses grupos mostravam por meio do teatro todas essas realidades. A seguir vocês vão poder conferir um cara do teatro aqui no Acre, muito famoso, e que criou o grupo De Olho na Coisa, que surgiu nos anos 70 por José Marques de Souza, o famoso Matias, seringueiro e homem do teatro. Ele utilizava o teatro como denúncia para reivindicar condições para os menos favorecidos. A seguir, a exemplo das máscaras, você vai poder agora observar essas imagens que existem máscaras feitas de diversos tipos de materiais e, a partir dessa observação das imagens, você agora vai poder praticar a sua máscara teatral. Você vai poder construir a sua máscara de forma criativa que você imaginar. Você pode usar papel, papelão, caixas de sapatos, caixas de leite, isopor, palito de picolé e tecido, enfim, tudo que você puder reciclar na sua casa e transformar numa máscara. Depois de montada, você vai poder se divertir criando um teatro junto com você e a sua família. Aproveite esse momento, se divirta e faça teatro. Pegue todos esses materiais, crie sua máscara e mostre para a sua família. Ah, tire uma foto, se possível, e mande para o seu professor. Abaixo tem um link que você pode acessar pela internet e ver vários outros modelos de máscaras. E também você pode conferir o nosso portal Eduque. Lá tem várias atividades para você fazer durante esse isolamento social e não vai perder a oportunidade de conhecer mais um pouquinho sobre o nosso teatro. É isso aí. Muito obrigado e aguardamos você na nossa próxima aula. Tchau, 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 tchau.